O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu e eu, vivamos o momento Tu e eu, sem arrepentimiento Baila, coração, pero baila que te quero Tu e eu, ai, pero que bueno O que é isso? O que é isso? Tu e eu, vivamos o momento Tu e eu, sem arrepentimiento Baila, coração, pero baila que te quero Tu e eu, ai, pero que bueno Vivamos o momento Tu e eu, sem arrepentimiento Comparé, coração, pero baila que te quero Tu e eu, ai, pero que bueno Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Tuja